Juscemar Cardoso da Silva Juscemar Cardoso da Silva Neste momento, fará uso da palavra, em nome de todas as tecnólogas e tecnólogos, o orador Juscemar Cardoso da Silva Componentes da mesa, caríssimos e valorosos professores homenageados e demais professores aqui presentes Estimados formandos, pais, amigos e demais presentes a esta formatura, boa noite Fernando Pessoa, um de seus belíssimos escritos, diz O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontece Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis Essa frase de Fernando Pessoa retrata bem o importante momento pelo qual estamos passando Intenso, inexplicável e incomparável Assim por esse tempo em que estivemos unidos, um período no qual descobrimos o mundo Estudamos, brincamos, aprendemos e sorrimos Juntos, alunos, funcionários e professores, vivemos imensamente muitos momentos alegres, produtivos, positivos e inesquecíveis Momentos esses que permanecerão em nossas vidas Como uma marca muito agradável em nossos corações A Unesco e SAC nos preparou para isso O que somos hoje é parte e fruto do caminho percorrido durante todos esses anos no campus da SAC Não temos medo do que virá É importante não nos esquecermos de onde viemos E que mudanças sofremos ao longo desses desafiadores e às vezes dolorosos anos Tivemos a oportunidade de conviver com todo tipo de pessoa Dentre elas, muitos alunos destacaram-se Outros, nem tanto Porém, os perseverantes, aqui estamos Ah, as amizades Essas não precisamos nem comentar Pois, sem dúvida, são sinceras, repletas de carinho e dedicação E a todos esses com quem não conviveremos mais diariamente Nessa nova fase da vida Só temos a dizer muito obrigado Até mesmo nos momentos de adversidade aprendemos Aprendemos a ser mais humildes e a trabalhar em equipe E como não poderia faltar aqueles responsáveis por alegrar as aulas e motivar os amigos? Por exemplo, um certo cidadão, montador de piadas Que prometeu uma amostra do pão que ele mesmo faz Os anos passaram e o pão não veio Até hoje, nada Fomos visitar a barragem do Rio São Beto de Combe Bons momentos, não é, Gerson? O segredo do trabalho em dupla é saber escolher um parceiro, não é, Adel? Tanta dedicação Tanta dedicação Estava na sala de aula Quando, numa ocasião, estava o professor e um único aluno O mesmo deu aula como se tivesse a sala cheia Parabéns, João Mota E a disciplina tem época especial no sábado à tarde com o Marcelo Mariano Valeu a pena, viu? Nesse momento tão importante Gostaríamos de lembrar as pessoas que contribuíram para este momento Tivemos a participação efetiva da Unesco na pessoa da Márcia E da SAC, representadas por Joessi, Sônia, Waldir, Carlos Entre tantos outros que colaboraram para que essa formatura acontecesse Um especial agradecimento ao Fernando Que prontamente aceitou o nosso convite Para a Paralímpico das Turmas O nosso muito obrigado, Fernando Agradecemos aos familiares Pai, mãe, esposa e filhos Não tendo doação da parte de vocês Possivelmente não teríamos conseguido Muito obrigado por vocês estarem com a gente Agradecemos às pessoas que passaram por nossas vidas Mas partiam deste mundo Deus permita que elas estejam gozando de muita paz E tranquilidade na glória com o pai Estamos convictos de que todas essas experiências Podem ser proveitosas para enriquecer nosso aprendizado Como seres humanos E serem E servirem de modelo Para que devemos e o que não devemos repetir Agradecemos a Deus Que atendeu nossas orações nas horas de decisão e provação de fé Muitas bênçãos foram derramadas sobre nós Isso é a certeza de que o pai não abandona o filho Obrigado, meu Deus Colocaremos de agora em diante Com mais intensidade o pensamento do mundo da tecnologia E sobretudo no mundo real dos tecnólogos Atendendo sempre a expectativa Agradeço a Deus